Moranguinho, aventuras em tutti frutti 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 Menina levada! Menina levada! Aonde você pensa que vai com isso? Bom dia, Laranjinha! Oi! Qual o problema? Ah, Cerejinha! Eu tentei a manhã inteira ensinar a Marmelada a buscar bolas, mas ela só sabe fugir com elas. Eu não sei onde ela vai, só sei que quando volta... Ela não traz as bolas! Você está aí? Onde você se meteu? Essa é a nossa última bola! A Canelinha sabe buscar a bola. Quem sabe ela não ensina a Marmelada? Ah, é uma grande ideia, Cerejinha! Vamos tentar! Canelinha! Quer brincar de buscar a bola? Hein? Buscar a bola! Vai, menina! Isso! Pegou bem! Ei! Marmelada! Isso não é bonito! Marmelada! Marmelada! Aonde você vai? Marmelada! Ai! O que foi que deu naquela Canelinha? Aonde é que ela vai? Olha, a Moranguinho me ajudou a ensinar a Canelinha a buscar a bola. E se você pedisse para ela ajudar você com a Marmelada? Eu vou levá-la para a Moranguinho. Assim que ela voltar, claro. Marmelada! Marmelada! Sentiu o drama? Vamos lá! Vamos visitar a Moranguinho. É! Eu também te amo! Vamos lá! Quer ver a Moranguinho? Vamos ver a Moranguinho! O que é isso? Se esse é o novo visual que você comentou, eu acho que eu vou ficar com o meu antigo, o de sempre, o meu visual. O quê? O que houve? É, eu quero que experimentem a minha nova máscara aromaterápica para os olhos. Agora fechem os olhos e concentre-se no aroma delicioso. Agora eu quero que você relaxe e aproveite a máscara. E eu vou colocar mais um fruta-condicionador especial para condicionar o seu novo penteado. Ahm, claro. Tudo bem, limão. Agora, amixinha, recoste e aproveite a máscara para os olhos. Ah, parece que está pondo creme para massagem não-condicionador. Bom, funciona melhor molhado, né? Mas por que você secou o nosso cabelo, então? Hum, relaxamento. Vamos usar o secador portátil, tudo bem para você? Alguma coisa errada, limão? Não! Por que? Pergunta! Alô? Tutti-frutti bruxo? Moranguinho, escuta, tem alguma coisa... Não muito normal aqui no salão. A cidade inteira? A cidade inteira? É, tudo. Inclusive a usina aqui na Fruta Works. O suco de tutti brilhos que fornece energia para a cidade toda está preso. A pessoa está fora de controle. Qual é a causa do acidente? Como é que é? Qual é a causa do acidente? Não, não sabemos a causa, mas achamos que... Então, por favor, feche a válvula. Aí, feche! Essa válvula! É pra já, sete! Achamos que eu entupimento em alguma parte do sistema. Então, por favor, trate de mandar funcionários... Sim, sem problemas. Eu vou mandar uma equipe para ir imediatamente. Eu tenho funcionários perfeitos para fazer esse trabalho. Vai se ferir! Cuidado! Não deixe sair! Ai, ai! Acho que parou. Não acredito nisso. Como vou secar o seu cabelo? Não tem energia agora. Eu não faria isso se fosse você. Pode secar ao natural, irmão. Se não acreditavam naquilo, nisso é que não vão acreditar mesmo. E... E... Alto! E... Cavar! Obrigada por vir. Tutti Frutti Bruce! Sem problemas, moranguinho! Eu nunca vi um caso tão grave. Eu vou lá dentro examinar. E vocês podem começar a trabalhar. Você manda, chefe! Ah, entendi Suco gerador superpressorizado com fluxômetro tampado Será que você pode... Será que você pode consertar? Aham, sem problemas Assim que descobrirmos a causa, vamos consertar Maravilha É claro que descobrir a causa pode levar uma boa parte da manhã Dependendo do que seja, boa parte da tarde também Mas vamos solucionar tudo até a noite, eu garanto Vai mesmo fazer esse barulho na cidade inteira? Ah, vai fazer sim, mas isso não é nada Daqui algumas horas, quando a gente trouxer a escabadeira de suco de energia Ah, não vão conseguir ouvir nem pensamento Então, se eu fosse você, fecharia o salão por hoje O dia inteiro? O que vamos fazer? Nós temos que trabalhar Temos compromissos a cumprir Modelos a criar Tantas a ensaiar Bom, ahm... Eu acho que... Devemos... Com licença, nós podemos... Com licença Com licença Ah, olha só E aí, moranguinho Oi, turma Eu realmente admiro o que estão fazendo pra consertar tudo Mas podemos ter um minuto de silêncio pra resolver o que vamos fazer no decorrer do dia? Ah, tá, claro Sem problemas Pode deixar Eu voto em... Tornar a livraria da Amor à prova de som Talvez não seja prático E, de Scooter, é o válido de fruto de voltar? E, ahm... Voltar de novo? Precisamos de suco de energia pra isso também Meu voto é passar o dia inteiro entediada Não Tá bom Entediada e frustrada Não Tipo, essa é uma grande oportunidade De que? De algo novo Algo emocionante Divertido e diferente Tipo... Tipo... Nosso próprio evento esportivo Que tipo de evento esportivo? Ah... Eu não sei Que tal... Corrida de revezamento Corridinha tutti-frutti de revezamento Ah... Interessante Interessante E por que, corridinha? Por que não fazer uma grande, grande mesmo? Uma corrida de revezamento em terra, na água e no céu É! Vamos formar equipes Começaremos no lago com uma corrida de veleiros É! E aí passarão o bastão pra próxima integrante Ah... Ah... Corrida de obstáculos sobre sapos É! Demais, hosta! Parece o máximo E aí... Passaremos o bastão pra terceira integrante Uma corrida aérea voando em pássaros É! É! Que sorte! Todas a favor? Sim! Bom, então... Eu acho que é unânime Vamos! Vamos nessa! Isso vai ser muito despedido Vamos! Opa, opa! Onde é que você pensa que vai? Assistir ao evento esportivo do ano! Onde mais eu iria? Você vai perder? Não! Mas... Ah... A gente não pode ir! Tem trabalho pra fazer! Ah... Puxa! Mas só um pouquinho! Ah... Se o chefe vir a gente saindo, a gente vai arrumar a encrenca Mas e se ele não vir a gente saindo? Continuem! Temos que achar o entupimento! Toma cuidado! Ele tá ali! Rápido! Antes que ele nos veja! Muito bem! A cerejinha vai correr pela equipe 1 E... A ameixinha pela equipe 2 Ok! Vamos zigue-zaguear por essas boias até o outro lado E depois virar E seguir direto de volta ao cais Boa sorte! Você vai conseguir! Vamos torcer por você! Boa sorte! Nas suas marcas... Preparar... Marmelada! Não! Isso não é brinquedo! Me desculpe! Eu estou tentando ensinar a ela! Tá tudo bem! Prontas? Nas suas marcas... Preparar... Já! Marmelada! Ah... 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 Rápido malhadinho! Ah não! Não se preocupe, nós vamos alcançá-las. Então, Ed, acha que já estamos no lago? Ah, pela décima vez, Earl. Não estamos no lago ainda. Vamos saber quando chegarmos. Mas como? Não consigo enxergar para onde estamos indo. Olha para baixo, Earl. O que você vê? Meus pés? Tá bom. E o que mais? Seus pés? O que mais, Earl? O que você vê? Pedras? Isso, pedras. Quando chegarmos ao lago, vamos olhar para baixo e vamos ver o lago. Chegamos! É isso aí! Boa corrida Igualmente Vamos, os sapos estão pra lá Essa eu tô ansiosa pra ver Perdemos a corrida de barcos Anda, vamos pegar um atalho Lá vão elas Eu consigo ouvi-las, mas não consigo vê-las Eu consigo vê-las A que distância elas estão? Eu nem te conto são os paraquedas. As equipes estão empatadas. A Corrida Aérea vai decidir quem vai vencer. Você fica aqui, Marmelada. Você também, Scout. Este trecho da corrida pode ser um pouco perigoso. Prontinho. Meu bastão! Onde ele está? Eu deixei bem aqui. Anda logo. Toma. O som que eu digo sobre levar a sério todos os sonhos que imaginar. Tire seus medos e as preocupações. Tinha razão, Ed. A melhor forma de assistir essa corrida é participando dela. Faça perguntas, se inspire e aprenda. Faça o melhor que você puder. Imagine e veja as possibilidades de o seu melhor. Vamos lá! Vem voar, vem voar, não desista nunca. É possível brincar. Vamos lá! Acredite sempre e o sonho é tão lindo de sonhar. você tem que pensar e assim realizar a vida é linda para se viver. Escreva num papel azul da cor do céu as coisas lindas que você quer ver. não pode ser. E agora, o que faremos? Voltaremos ao trabalho antes que o chefe repare que nós fugimos. vem, a coisa é só curtir. É só se preparar é dia de brincar. Vamos lá! Vem voar, não desista nunca. É possível sonhar. Vamos lá! Acredite sempre o sonho é tão lindo sem nem brincar. E deu empate. Não foi divertido? Tem razão. Foi um dia ótimo. Mesmo saindo da cidade. Eu gostaria de fazer a mesma coisa amanhã. Ai, foi tão legal! Foi tão legal! Pessoal! Pessoal! Ah! Oi, moranguinho. Então, é... Desculpa. Mas é que acabou dando mais trabalho do que a gente achou que ia dar. Ah, é! É sim! Um trabalhão! Mas olha só, amanhã de manhã já vai estar tudo prontinho. Com certeza. Sem problemas. Se não estiver, eu sei que vamos encontrar uma maneira da gente se divertir. É! Com certeza! Ai, eu estou cansada. E vocês, meninas? Mas é uma pena. Eu também. Eu também sono. Marmelada? Carambolas! Aonde aquela cadelinha foi? Limão, preciso de mais lanternas. Estão naquela caixa. Essa caixa tem vestidos. Nesta caixa, não. Naquela. Ah! Esta caixa. Está tutti enfeitado. Eu tenho a impressão de que esse baile de máscaras vai ser a forma perfeita de toda a cidade tutti-frutti comemorar a inauguração do nosso Parque para Cães. Tratem de se esforçar. Vamos deixar esse parquinho brilhando. Força nesses braços. Tem que esfregar para valer. E vamos lá... Tutti-frutietti. Tutti-frutti-url. Vocês têm trabalho a fazer. Não esqueçam do código Tutti-frutti. Um Tutti-frutti nunca foge do trabalho. Sim, senhor, senhor, chefe, senhor. Deixa conosco. A gente tem que escapar daqui para poder trabalhar naquele nosso... Naquele projeto. Você sabe qual é? Sim, claro que eu sei. Projeto Tutti-frutti secreto. Não fala isso. Não pronuncie o nome dele. Anda logo. Não, não, não. Isso é uma toalha de mesa. Não um brinquedo. Alô? Oi, Amora. Oi, Bertilo. Como vão as coisas aí na cidade Tutti-frutti? Ah, estão ótimas. Eu recebi... o convite para a festa amanhã. É o baile de máscaras em homenagem à inauguração do parquinho de cães que você ajudou a construir. Tipo fantasias, música, dança. Vai ser divertido. Então, essa coisa de dança não é comigo. Entendeu, Amora? Eu agradeço, mas... Mas eu tenho certeza que vai se divertir muito se vier aqui. Dançar? Eu não consigo fazer isso. Mas não precisa, Mirtilo. Eu não vou deixar ninguém convidar você. Vou ficar do seu lado o tempo todo. O tempo todo? Não é o tempo quase todo? Não vai conseguir se livrar de mim nem se quiser. Tá. Já que você promete... Prometo. Te vejo amanhã às sete horas. Ele virá. Ah, não! Scout! Scout! As meninas se esforçaram tanto na decoração... E você estragou! Espere um minuto. Acho que a culpa não foi do Scout. é? Que bom! Acho que tiraram uma conclusão precipitada. Me desculpe, Amora. Desculpe, Scout. Ah, tudo bem. Vamos limpar isto para terminar logo a decoração. Uns poucos detalhes para terminar amanhã e pronto. Tomara! Ainda tenho que aprontar meu vestido. Noite de descanso amanhã na cafeteria. Você vem, Amora? Ai, um minuto. Já estou indo. Decorações prontas. Confere. Já comecei a cozinhar. Eu vou levar os petiscos para cães da loja. Confere. Precisa de ajuda com a música, cerejinha? Já está resolvido. A Amora ficou de imprimir uns cartazes de boas-vindas. Onde será que ela está? Eu tenho mais máscaras na minha boutique se alguém precisar. E se alguém quiser ajuda com o cabelo? Amora, oi. Cadê você? Quando eu acordei, não estava... me sentindo muito... 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 Puxa vida, Amora. É só um resfriado, mas não vou poder ir... esta noite. Bom, não se preocupe com a festa. Trate de ficar boa. Eu prometi ao Bertilo que iria. E disse que ficaria com ele o tempo todo. Ele vai ficar bem. Deixe conosco. Agora volte para a cama. Quer que eu leve alguma coisa? Obrigada, Boraguinho. Estão bem. Tadinha. Que pena. É bem pior que isso. é muito ruim. Eu sei que ela estava muito, muito, muito ansiosa pela festa. Pois é, e a Amora, ela está muito preocupada com o Bertilo. Tem que haver algum meio da gente ajudar. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu já sei o que fazer. A framboesa tem uma caixa de vestidos. Eu posso ir ao baile fantasiada de Amora. Ai, Rena, essa ideia não é simplesmente maravilhosa. eu vou pegar um vestido azul e colocar uma peruca azul. O Mirtilo nunca vai saber que eu não sou ela. Vamos, Rena. Tenho muito trabalho a fazer. Tem que ter alguma coisa que eu possa fazer. É claro. A Amora não pode ir à festa, mas eu posso ir por ela. Vou colocar um vestido azul e uma peruca azul. E ninguém vai desconfiar. Cuidado, Earl. Cuidado. Você sabe o que tem dentro dela. Claro. O Tutti Frutti secreto. Se alguém ouvir, você sabe que vai deixar de ser secreto. Não sabe? Ah, é? Amora, como está se sentindo? Atzi! Já se vi pior. Atzi! Mas... eu não me lembro. Atzi! Quando foi isso, Boroguinho? Isso ajuda. Uma infusão fresquinha de chá de Tutti melhora. Beba um pouco e você ficará tudo de boa rapidinho. Sempre funciona pra mim. Você ouviu isso, Scout? Espere, escuta. Isso! Ouviu? Eu não estou espirrando. O chá da Moranguinho funciona mesmo. Eu posso ir à festa e o Mirtilo não vai ficar sozinho. Não tenho muito tempo. Eu preciso me aprontar. Todos ficarão surpresos em me ver. Agora, o toque final. Demais! Rena! Venha, menina! Estou aqui! Se nem a cabelinha me reconhece, ninguém reconhecerá. Se eu não soubesse que eu sou eu, acharia que eu era ela. Chifão! Está na hora! Não fique assustada, querida. Sou eu! Nossa! Olha só! Olha que legal! Olha só a água! Toma! Olha ali em cima! A beleza! A beleza! Oi, Moranguinho! Você está linda! Obrigada! Vocês duas também estão! O Mirtilo chegou? Eu não o vi ainda! Eu preciso contar sobre a Mor assim que ele chegar. Perfeito! Amora, é você? Ah, sim! Ah, sou eu, Amora! Quem mais poderia ser? Que bom! Que bom que você melhorou! Ah! Ainda estou um pouco enresfriada, mas me sinto muito melhor. O chá funciona bem, né? O chá... Claro! Chá é bom! Gosto tanto de chá quanto eu gosto de... Livros! O Mirtilo vai ficar feliz de vê-lo aqui. Você já ouviu? Ainda não. Você ainda está falando meio estranho. Tem certeza de que está bem? Muito bem! Só um pouquinho! De tosse! Vou tomar um pouquinho daquele chá. Muito bem, Chifão! Me deseja sorte! E a sua tosse, Amora? Tosse? Eu estou... muito... muito... melhor agora! Carambolas, você está com laringite! Não fale! Isso vai forçar sua garganta! Boa ideia! Você viu o Mirtilo? Ainda não chegou. Você está... meio diferente. Tem certeza de que está bem? Deixa pra lá, deixa pra lá, não fale! Mas pode dizer, balanção da cabeça, se sim ou não. Você viu o alemão por aí? Eu acho que ela não chegou e nem a framboesa. Eu vou procurá-la! Ah! Ou melhor, eu vou procurá-la! Uma festa sem a framboesa é feito uma livraria sem livros. Pensei que eu estivesse procurando a framboesa. Eu fui procurar chá, não lembra? Mas, puxa, sua voz melhorou. Como foi que aconteceu isso? Ah! Ah! Sim! Bem, do jeito que eu amo contra os policiais, isso é um mistério. Ei! Acabei de reparar, eu não vi alemão. Olha! Vou ver onde ela está. Toma essa mostrada de música. Uh-oh! Moranguinho, ele chegou, você ouviu? Ah, ele chegou! Ah! 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 Super festa, não acha? Eu não tenho certeza, mas parece que tem alguma coisa muito estranha acontecendo por aqui. Estranha? Como? Como? Por que você disse isso? Eu não sei, eu não posso afirmar nada. Me diga, você viu a framboesa? Eu estou aqui. Não achou que eu fosse perder a festa, não é? Uma festa sem mim é feito um livro. Ah, deixa pra lá. O Mertilo chegou, vocês viram ele? Mertilo? Mertilo? Com licença. Com licença. Moranguinho, adivinha quem é? Sou eu, Tutti Frutti Bruce. O que achou da minha fantasia? Ela é... Ela é o máximo. Com licença, é só um momento, eu tenho que verificar uma coisa. É claro. A Mexinha? Adivinha quem é? Que bom que você veio, Mertilo. Valeu. Ficou muito legal. Pois é. Quer comer alguma coisa? Claro. Quando eu vi como o parque ficou legal, pensei assim. Que lugar bacana pra uma história de mistério. Como a de um sumiço de joias em um baile de máscaras. Mertilo, que máximo. Vamos pensar em uma história juntos? Com certeza. Eu vou pegar um bloquinho pra escrever as nossas ideias. Ah, peraí, Amora. Você prometeu que não me deixaria sozinho. Se lembra? Aqui. Sente e coma. Deste modo, não vai ter que dançar com ninguém. Mas... Adivinha quem é? Ed, Earl. Esses dois deveriam estar cuidando das lanternas pra elas não ficarem sem suco de tutibrilhos. Se estiverem matando o trabalho... Ah, você tá aqui. Chiffon, não pode comer isso. Vai procurar a framboesa. Ai, eu trouxe um pedacinho de torta de framboesa. Foi eu que fiz. Ah, valeu. Mas agora vamos voltar a pensar na nossa história. Pensar? História? Ah! Ah, a nossa história. Depois a gente está numa festa. Quem vai querer escrever em uma festa? Mas você disse... Ah, quer dançar? Qual é a graça? Pera um pouquinho. Você não tá brincando? Brincando? Ah, não. Eu tô. Por que me chamaria pra dançar? Como poderia me chamar pra dançar? Eu só concordei em vir a essa festa porque você prometeu que eu não teria que dançar. Tá lembrada? Com licença, amigos. Alguém viu a framboesa? Bem, você está olhando pra... Ah, quero dizer... Ah, eu não. Eu não. Quero dizer não sim. O melhor... Ah, framboesa. E claro, porque eu sou a Amora. Eu sou a Amora. Mas se tá procurando a framboesa... Então não sou eu. Mas posso encontrá-la pra você. Framboesa, né? Posso fazer isso. Apesar de ser a Amora. É impressão minha ou todo mundo tá agindo estranho hoje? Pra mim, não estou nem agindo. Mirtilo! Você está aí. E onde pensou que eu estivesse? Olha o que eu trouxe. Torta de merengue de limão. Eu que fiz. Puxa, quantas sobremesas. Só não me chame pra dançar, por favor. Por quê? Eu faria isso. Ah. Bom, assim é melhor. Não estando com tanta fome. Verdade. Me avise quando estiver satisfeito. E aí vamos arrebentar na pista de dança. Você realmente boou em piadas. O que você quer dizer? Nada. Escuta, quando você saiu, eu tive uma ideia. Sobre o quê? Sobre como executar o furto de joias. É uma conspiração. Na minha opinião, um furto de joias tem tudo a ver com um baile de máscaras como esse. É? Eu imaginei com toda essa gente, todo esse barulho, todos fantasiados, seria fácil furtar as joias sem ninguém saber quem foi que roubou. Joias? Claro. Se está dizendo. Maravilha, Amora. Então estamos na mesma página, por assim dizer. Em relação ao furto de joias. Precisa Tutti Frutti. Ele vai roubar a coroa dela. Tem certeza que gostou da minha ideia? Não parece muito empolgada. Bem, eu sou a Amora e eu sempre gosto das suas ideias, não é? Então é, eu adorei. Bom, vou precisar da sua ajuda agora. Porque você é sempre melhor nessa parte, Amora. Como vai ser a fuga? A fuga? É uma boa ideia. Eu, eu, eu já vou dizer pra você. Eu acho que eu preciso de mais chá. Minha doce está voltando. Você não vai pensar na história? Não nesse minuto, não. Você quer um bolinho, Mertilo? Fui eu que fiz. Princesa, cadê a princesa? Isso, vem, vem, vem. Então, você sabe como é que é? Claro. Eu decorei o projeto Tutti Secreto de frente pra trás. Você quer dizer de trás pra frente? Aham, isso também. Ninguém vai perceber. É, eles jamais vão suspeitar. É uma conspiração. Venha, vamos colocar os últimos fusíveis. Peguei vocês. Ué, como eles fugiram? Bom, estou pronta. Pra quê? Pra falar sobre a história. Mas você disse que não queria. O quê? Eu nunca disse isso. Disse sim. Eu ouvi muito bem. Assim como eu ouvi você me perguntar se eu queria dançar. O quê? Eu jamais perguntaria se você... Duas vezes. Você chegou bem aqui e disse... Ai, ai, opa, ai, ai. Acho que você ouviu o que queria ouvir. Talvez só quisesse uma desculpa pra ir embora. Quem sabe? Pois então, vá. Então, tá bem. Eu vou. Eu tô indo. Espere. Eu vou primeiro. Mirtilo, aonde você vai? Eu? Ei! Opa! O que tá havendo? Eu capturei o mentor de um grande crime. Mirtilo? Ele estava planejando roubar as joias da princesa. Eu o detive bem a tempo. E acabei com uma grande conspiração entre este vilão e... Aquela! Amora? É, não. É, ou melhor... Aquela! Amora? O que que é isso? Como Amora é Amora? Ah! Sou eu! Poderiam retirar suas máscaras? Não posso. Tô muito envergonhada. Acho que sei como resolver isso. Scout? Quer me ajudar, por favor? Vai, menino. Ache a Amora. Amora, você está bem? O Mirtilo disse coisas tudo horríveis pra mim. Nenhuma delas fazia sentido. Ele não está no juízo perfeito. Ai, ele não é o único. O que é isso? Quem é você? Ah, você? Você não pode ser ela. Eu sou ela. Se você é ela, quem é ela? Por que as três não tiram as máscaras? Framboesa? Limão? Amora, o que você está fazendo aqui? Por que vocês estão se passando por mim? Pensei que estivesse em casa doente e sabia que estava preocupada pelo Mirtilo ficar sozinho na festa, então... Eu também. Eu não sabia que ela estava e eu pensei que ele ficaria. Então eu... Mas aí você... Ai, desculpem. Então o Tutti Frutti e Ed e o Tutti Frutti Earl são os ladrões das joias. Ninguém está roubando joia nenhuma. Eu só estava falando de um conto de mistério com a Amora. Ou alguém. Mas... Mas eu ouvi o Earl falando sobre um projeto Tutti Frutti secreto. Eu ouvi. Ah, parece que todos nós tiramos conclusões precipitadas. Ed, Earl, poderiam vir aqui, por favor? Ahá, vocês dois! Projeto Tutti Frutti secreto? Vocês cuidaram disso? Shhh! Você vai estragar sua própria surpresa, Moranguinho! Você está por dentro também, Moranguinho! Ai, que decepção! Nós estamos prontos! Aperta o botão, Earl! Parabéns, Ed e Earl! Parabéns! Parabéns! Parabéns!